A questão traz uma peça publicitária e pede para que se explique o objetivo dessa peça. A alternativa B traz bem esse objetivo, já que ela explicita essa importância leitora na infância para a formação de leitores na primeira idade. O mote Leio para uma Criança, apresentado no anúncio, apresenta bem esse objetivo. Legenda Adriana Zanotto